Eu quero trabalhar com o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim na vinha do Senhor. Eita Jesus, existe um rio, que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecador. Oh, vinde as águas que a sede descará. Há uma fonte que jamais secará. E essa fonte é Jesus, viu? Existe um rio, que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecado. Oh, vinde as águas, pra sede saciar. Oh, vinde ao rio, que jamais secará. Esta fonte nunca se seca, que é Jesus Cristo. Ele diz, vinde a mim todos que estáis oprimidos. E eu vos aliviarim. Oh, glória. Aleluia. A poder, sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Os teus pecados tu queres deixar. No sangue há poder, sim, há poder, para fazeres também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. Há poder, sim, há poder, sim, há poder, ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar. No sangue há poder, sim, há poder, para fazeste também caminhar. Seu sangue tem este poder, apoder, sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Canta oito. Bora, ainda. Canta oito que o povo vai. Sim, Deus anime, Deus proverá, Deus velará por ti. Ele te ama, te entende bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não tem, mas vem, Deus velará por ti. Ele te ama, te entende bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpita de dor. Seu coração palpita de dor, Deus velará por ti. Deus velará por ti. Ele te ama, te entende bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. De la af cognitiva de dor. Seca meu coração palpita de dor. Tchau, tchau.